O policial militar estava de folga, a paisana no supermercado. O menor de idade se passa por cliente, enquanto dois comparsas entram e anunciam o assalto. Um deles pega o dinheiro do caixa. A câmera não mostra, mas o policial reage. O menor de idade corre e um dos ladrões atira duas vezes contra o PM. Ele puxando a arma para o lado do menor, deu uns pipocos nele também. Por sorte, o policial não ficou ferido. O menor foi baleado e morreu no local. A tentativa de assalto aconteceu em um supermercado em Goianira. Os suspeitos saíram aqui de Goiânia com a intenção de assaltar estabelecimentos comerciais. Segundo a polícia, o motorista de aplicativo que está foragido é quem daria cobertura à quadrilha. Carlos André Souza dos Santos, de 24 anos, que aparece no vídeo armado e atirando, foi preso pela polícia. Ele tem várias passagens. 5,755 e 180. Uma jovem foi presa e uma menor de idade apreendida, suspeitas de participarem do crime. O motorista de aplicativo que estaria guardando trio no carro e outro jovem que aparece no vídeo tirando o dinheiro do caixa estão foragidos. O motorista de aplicativo que está colocando papa